Quer dizer que seu Ricardo criou sem saber o filho de outro homem? Não exatamente, Hortência. Como assim? Quer dizer, eles... O Ricardo sabe de toda a verdade. É por isso que eu fiquei nas mãos dele esse tempo todo. Como é que seu Ricardo descobriu o amante e que o filho não era dele? Ele me flagrou com o Hélio. Foi horrível. Mas então ele desconfiava? Não, o Ricardo sempre me martirizou. No início do nosso casamento ele me tratava como rainha. Mas com o tempo ele foi controlando meus passos, me sufocando. Sim. Eu tinha abandonado tudo, Hortência. Minha carreira, meus projetos, meus sonhos. Eu achava que eu ia ser feliz ao lado dele, mas a nossa vida foi ficando um inferno até que eu conheci o Hélio. E ficou apaixonada perdidamente por ele. Ele era tudo pra mim. Se eu não tinha coragem de acabar com o casamento... Se naquele momento eu não podia, Hortência. Eu nunca tive direito a nada que era do Ricardo. Se eu me separasse eu ia sobreviver como? O Hélio não tinha condições de me ajudar. Eu não queria ser um peso na vida dele. Eu entendo. Só que eu fui uma fraca. Quando eu engravidei, eu achei que aquele filho ia ser minha independência financeira. Esse foi o meu erro. Não, mas fica calma, Dona Vera. Era uma situação muito difícil. Eu menti, Hortência. Eu menti, eu enganei, eu dissimulei. Mas foi tudo por amor ao Hélio. Por um desejo enorme de liberdade. E também pelo meu filho. A coisa mais linda que me aconteceu na vida. Só que deu tudo errado. O Ricardo nos flagrou. Eles discutiram violentamente. Começaram a brigar. Eu me meti no meio. Eu só queria acabar com aquilo, eu juro. Eu tenho certeza. Eu fiquei desesperada. Eles gritavam muito. O Ricardo ia matar o Hélio. Eu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu nunca pensei que aquele empurrão ia tirá-lo de mim pra sempre. Mas tirou, Hortência. Eu matei o Hélio acidentalmente. Mas eu matei. Ele bateu com a cabeça na quina da mesa quando caiu. E a culpa foi minha. Dona Vera, eu sei que não é fácil. Mas a senhora precisa reunir forças e procurar o Rodrigo. Eu não vou ser capaz. Vai sim, vai sim. Ele é seu filho. Ele precisa saber da verdade. Você acha que ele vai acreditar em mim? Uma mãe que ele conheceu por cartas. Cartas digitadas por aquele crapode. O seu Ricardo não é pai dele. E ele precisa saber disso. Afinal, a vida dele está em jogo também. Ele não vai me perdoar, Hortência. Vai sim. Vocês merecem essa chance. Como é que eu pude deixar as coisas chegarem a esse ponto? Meu Deus. Como é que eu não assumi a minha vida antes? Porque eu não saí dessa casa. Eu assumi meu filho. Eu sou uma fraca, Hortência. Não, não é. Eu sou uma fraca. Não é. E eu sei como. Fazer com que a senhora resgate a sua dignidade. E reconquiste o Rodrigo. Como, Hortência? Vamos pedir ajuda pra Bela. Você não vai contar nada pra ela, vai? Ninguém pode saber de nada, entendeu? Já basta o Adriano. Calma, dona Vera. Eu acho que primeiro a senhora precisa se sentir forte. E eu vou lhe ajudar a sair dessa. Eu sei. Eu te agradeço por isso. Não, não tem que agradecer nada. Eu só quero que a senhora arregasse as mangas e encontre uma maneira de deixar esse passado pra trás. Sem culpa ou vergonha, entendeu? E a Bela é uma ótima aliada nesse momento. A gente já tinha conversado sobre isso, lembra? Lembro. Eu gostei muito dela. E ela parece gostar do meu filho realmente. A Bela faria tudo pra ver o Rodrigo feliz. Ela seria uma ajuda valiosa. Você tem certeza disso? Eu já disse. A Bela é de absoluta confiança. Ela vai nos ajudar. Que bom. Mas pode ter certeza que eu vou trazer a Bela logo, logo, viu? Não vejo a hora de me aproximar do meu filho. Vai ser mais fácil do que a senhora imagina. E a Bela vai ser uma ajuda fundamental. É verdade. Eu vou fazer de tudo pra me aproximar dessa moça. O importante é dar o primeiro passo. E isso a senhora já fez. Hortência. Não sei o que seria da minha vida sem a sua amizade. Eu só quero que a senhora retome a sua vida ao lado do seu filho. Será que ele vai me entender? Claro que vai. Não é nem se ele pode ficar confuso, revoltado. Mas ele vai compreender, sim. Ele é seu filho, né? Espero. Espero que sim. Vai sim. É, é, mau caráter do jeito que tu é. Eu, vira, não fala assim. Se até a Bela e o Rodrigo me perdoaram, por que você não pode me perdoar? E um lá tem um cara de Bela e o Rodrigo por acaso, mané? Eu, hein? Olha bem aqui na minha fuça. Meu nome é Elvira. Não sou boazinha que nem a Bela e nem banana que nem o Rodrigo. Comigo o buraco é mais embaixo. Eu, vira, vamos conversar. Não tem conversa, não. Não falo com ele antes. Eu, vira. Não toque, minha. Eu, vira, mas eu não sou essa pessoa, tá? Eu posso até ter sido, mas eu mudei, eu juro. Vem cá, vem cá, nego. Pau que nasce torto, morre torto. A Bela e o Rodrigo podem até cair aí nesse teu papinho. Mas eu, eu, ó, vou embora que é o melhor que eu faço. E aí, Beluda? Oi, Vivi. Acordada ainda? Ah, eu tava dormindo. Até que o papai me acordou. Aí eu não consegui pegar no sono e eu decidi escrever aqui no teatro. Ah. E você? Como é que foi seu jantar? O ó. O ó? Por quê? Bom, na verdade, foi bom até eu ficar sabendo de umas verdades. Verdades? Mas que verdades? O Bernardo me contou, Bela, sobre toda aquela história lá do tal plano pra derrubar o Rodrigo. Olha, eu sabia que ele ia te contar, por isso que eu não disse nada. Mas devia ter dito, Bela. Ia ter me poupado. Mas poupado do quê? De ter saído com aquele... Aquele bagaceiro. Vivi, eu não tô entendendo nada. Bela. Bela, tu me conhece. Sabe o que que eu fiz? O quê? Eu simplesmente, depois de saber dessa história toda, mandei o Mané, ó, passear e nunca mais me procurar. Sério? Rapaz. O Bernardo, ele é um cara legal. Ai, sabe qual que é o teu problema, mamãe? Tu é boa demais. E boa com demais, ganha um B, vira boba. Olha só, ele pediu desculpas, ele se arrependeu. Desculpa não é borracha, nega. Se ele fosse tão legal assim como tu tá falando, ele não fazia o que fez, tá bom? Não tinha aceitado fazer parte desse plano com o Adriano. Olha só, eu queria deixar... Olha só, Bela. Eu não quero mais saber dele. Nem adianta nada que você vai falar, não, tá bom? Não adianta. Tá? Com ou sem arrependimento, o Bernardo errou. E feio. Nem tu, nem o Rodrigo mereciam isso. Isso é verdade, a gente não merecia mesmo. O Rodrigo, então, coitado. O que é que tem ele? Você tá passando por uma barra, viu? É mesmo, é? O que é que tá acontecendo? Desembucha aí, Manuda. A Cíntia. Ela perdeu o bebê. A Cíntia. Gente, mas peraí, que babado, Bela. Será que sem o filho agora esse casamento continua de pé? Eu não sei, Vivi. Eu acho que sim. Por que que eu não estaria?